MÚSICA MÚSICA Ma copine, moi maman, elle va s'abonner à quoi on ne sait jamais. Au début, tu as fait un photo, et tu as un tonton l'avance. Si tu as le même abonné, tu as vu à CNPRO TV. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí eu vou te dar para mais é bom dia Depois de ficar um dia tranquilo, eu vou te dizer Ami beati Então, nós temos que seguir em Pukou Aqui é uma casa royale Então agora nós temos que ir apontá Pukou À Sarawana Quando terminamos da bíblia Tudo o que Deus fez Foi bom Para o que? Ele estávado dele É um trabalhador, um trabalho Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Você sabe que tem que eu levar em tempo na hora da hora de me levar. A pessoa para nós, mas, não é? quando mamas é a fazer o meu tempo aqui, ela precisa de tempo. Ok? Você tem que arrata isso. Ok? Tem que arrata isso. Mas tem que o dizer. Tem que arrata isso, porque se tuva arrumar, você tem Zika. Agora eu tenho que se arrumar. Então, a gente, does que tem mãe, a prostitua e revela você precisa de saber, como dizia émissão só continuar na bolsa moça canapas ternalassi tv ok e vou mas todos os amo boulou e avait que eu que chassez com comprendre et é sugi ma pezou il ama macas ou monathek a seti amamalini soumira a vc chansou à l'époque da moko na coquete o mema e koulou sou e l'anguiana naoia manga moira coqueter a elogio coquete Eu não conhecia mais em fato Porque é tão lá que eu ignorava a sido da prostituição Mas quando eu fui em face de Deus E havia os cantos que montavam E no momento eu não me disse Eu não me disse Em todo caso, 19 horas E eu sabia que havia uma guerra no céu E não havia outro modo Deus é o maître de la nature Jésus a disse Se eu não vos ensinam, a nature vos ensinam Então, deixe a partir da nature vos ensinam Quando é preciso, faz-le Quando é preciso, é preciso prier Quando você sente que você precisa de prier Então, léve-te para prier Quando você sente que você precisa de chanter Não se preocupe com aquele que está à côté de você A sua cimedeira Ela, ela enterre tudo Ela, ela tue tudo Ela, ela prend tudo Então, você sai do sépulcro Quando você sente que você precisa de chanter Quando você sente que você precisa de chanter Quando você sente que você precisa de prier E o Deus, o Mestre Em Jesus, não há mais de condamnation Então, você sente que você sente que você precisa de chanter E o Deus, o Mestre Bima la condonação no nome de Jesus Bima la catia Negligência no nome de Jesus C'est toi la prostituir Révêlée, cette révélation va Travailler, cette révélation rentre Dans ton coeur, cette révélation va te parler A sua identidade na ea solo E se tu le sens, donnez-moi La même bien, tu sortiras De là, et le chemin est tout Tracé dans ton coeur, Dieu va t'emmener A lui, et à lui seul Soyez béni, je crois que je m'arrête Merci beaucoup, merci vraiment Merci beaucoup Merci vraiment Je pense que Commentaire-moi C'est vraiment Existe pour tant Parce que Tant et à côté Je pense que Teremi te présente Milona Bissarulia Merci Maman Bissarulia Maman Bissarulia J'écoute Maman Bissarulia Cette température Lui a vraiment Le pays Maman Bissarulia Maman Bissarulia Maman Bissarulia Obrigado Bem, então eu vou remontar meus cheveux Para que eu não seja tão preocupada Então, eu vou fazer isso Então, eu vou fazer isso na boca Eu vou fazer isso na boca Eu vou fazer isso na boca E então eu vou fazer a minha líquinha E a minha líquinha E meio líquinha E a minha líquinha Eu vou fazer a luta prazer E eu ti vou fazer a líquinha O meu último líquinha é que o combo que l'appelle a a ver com e de tomate Porque eu não gosto de tomate pelé, depende do que eu faço com a tomate pelé Então, eu tenho de la cebola, céleri, de pimenta e pimenta e pimenta, então eu tenho uma boa huilha Então, é isso aí E o que é isso? Eu vou fazer o riz Eu vou fazer o riz, não que eu normalmente, não que eu vou fazer Eu vou fazer o riz, eu vou fazer o riz, eu vou fazer o riz Eu vou fazer o riz, eu vou fazer o riz, eu vou fazer o riz Eu vou fazer sua fé started Eu vou fazer sua fé Quando se me deu e fala Fazacadê 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 Fazacadû Fazacadê Amém Amém Nós temos uma apresentação de Deus e que ele vai pra ver. Nós somos professores. Amém. Amém. Obrigado por assistir. Obrigada por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. E aí 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 E aí